Olá, veja agora no lance total Wagner Love é do Fla novamente, você vai ver os momentos mais emocionantes do retorno do artilheiro do amor ao clube da Gávea e mais Timão retoma negociação com o Cruzeiro por Montígio. Declarações de amor banhadas em lágrimas, a volta de Wagner Love ao clube da Gávea foi carregada de emoção. Tinha prometido que eu não ia chegar. Eu não consigo. E quero agradecer também as pessoas que estiveram do meu lado, que é a minha família. Que estão as três mulheres que eu mais amo na minha vida. E vestir essa camisa aqui tem que amar, tem que gostar. Não anda esse clube, não anda essa camisa. Eu tive seis meses aqui só. Só que agora eu tenho quatro, cinco, não sei quantos anos eu vou ficar aqui. Se puder morrer aqui, eu quero morrer aqui. Que a mãe só, que a mãe só, que a mãe só. A presidente Patrícia Amorim, que fez uma trancinha vermelha em homenagem ao artilheiro do amor, fez questão de ressaltar que o desejo de Wagner Love em vestir a camisa do Flamengo foi fundamental para a volta do craque ao clube da Gávea. Muitas vezes as opiniões são divergentes, mas se tem unanimidade hoje, se a gente acerta no alvo, se a gente procurou acertar e se a gente acertou, foi trazendo você de volta para a sua casa. E agora de vez. A gente quer agora quem queira ficar no Flamengo. Você sempre demonstrou isso, você vale qualquer esforço, o torcedor corresponde. A apresentação de Wagner Love também abriu espaço para outro ídolo rubro-negro. A mesma torcida que saudou o artilheiro do amor, entoou um coro pedindo a volta do imperador Adriano. Volta o imperador! Volta o imperador! Empolgada, a presidente Patrícia Amorim chegou a dizer que havia espaço para a volta do imperador, mas mais tarde descartou a possibilidade. O empresário do atacante, Luiz Cláudio Menezes, disse que Adriano quer dar a volta por cima na carreira no Corinthians, time com o qual tem contrato até junho deste ano. Mas no último, o Adriano segue fora do esquema de Tite. O imperador, que tinha uma pequena chance de regressar na partida contra o Linense no domingo, foi vetado pelo departamento físico do clube. O atacante ainda precisa perder peso para voltar a jogar. A expectativa da diretoria é de que Adriano possa participar de algumas partidas antes da estreia do Corinthians na Libertadores, no dia 15 de fevereiro, contra o Deportivo Tátira, da Venezuela. O outro desfalque do time alvinegro para o duelo no Pacaembu é o zagueiro Paulo André, que também está fora de forma. O nome Montijo voltou à tona no Corinthians. Nesta sexta-feira, a notícia de que uma nova negociação entre o time alvinegro e o Cruzeiro teria sido reiniciada agitou os bastidores do clube. A oferta agora seria de um milhão e meio de euros a mais do que a feita inicialmente, incluindo aí o empréstimo de um jogador. Mas no fim da tarde, o diretor de futebol do Hílio Monteiro desconversou. A gente sempre deixou claro que o Corinthians está sempre aberto a grandes jogadores e oportunidades. Nesse caso, já foi descartado. A proposta não existe mais. Então, se existir um contato mais para frente, é outro negócio, é outra conversa. Então, prefiro não falar em cima disso, porque a gente cria expectativa na torcida e gera coisas que não têm nada em andamento. É só que onde há fumaça, há fogo. Rodrigo Vessoni, qual é a possibilidade real do sucesso em uma negociação agora do Corinthians pelo argentino Montijo? As negociações entre Corinthians, Montilho e também o Cruzeiro nunca acabaram. Publicamente, sim, mas nos bastidores elas sempre aconteceram, desde as notas oficiais que estavam desmentindo, que acabavam com tudo, mas elas continuaram. Existe uma possibilidade real, sim, disso acontecer, de Montilho ir para o Corinthians, porque o Cruzeiro precisa vender, está precisando do dinheiro. O Montilho quer vir jogar no Corinthians e o empresário está tentando juntar as duas partes, os dois clubes, e dar um veredito final aí nessa situação. A possibilidade é real, mas negociação é muito complicado você cravar, vai dar certo, não vai dar certo. Ok, obrigada Vessoni. Como prometido, o Vasco quitou parte da dívida com os jogadores nesta sexta-feira. O clube, no entanto, ainda deve o salário do mês de dezembro e o décimo terceiro. Mesmo assim, o pagamento de parte dos direitos de imagens tranquilizou o elenco antes da partida de domingo contra o Duque de Caxias. Agora, a reclamação do dia ficou por conta da concentração para o jogo, uma reivindicação à parte. A intenção de não concentrar não seria uma forma, como foi citada aí na imprensa, uma forma de querer pressionar a diretoria, nada disso. Até porque a gente sabe, se for bom para nós jogadores se concentrar, a gente vai concentrar. Se a gente achar que o grupo está legal, que a gente está num ritmo bom, porque a gente vai ter uma sequência de jogos muito forte, né? De quarta, domingo, quarta e domingo, que se você ficar concentrando, você acaba ficando a semana toda concentrada. Então, foi uma forma de nós jogadores reivindicar e quem sabe aí pode ser uma revolução aí no futebol. Dia de show argentino no Palmeiras. Barcos, o mais novo reforço do Verdão, voltou a mostrar seu faro de gol durante um coletivo com as reservas. O atacante balançou as redes três vezes, provando a fama de matador. No ano passado, pela LDU, Barcos marcou 27 gols. Uau, hein? Já Daniel Carvalho, outro recém-chegado ao clube, ainda não conseguiu mostrar tudo que sabe e revelou que tem sido pressionado até pelo pai e empresário, Álbio Carvalho. O psicólogo é meu pai, né? Porque toda hora está no meu ouvido, pressionando quanto ao torcedor, né? Mas a gente conversa nas concentrações, nos jantares, a gente coloca que hoje a prioridade do Palmeiras e que o Palmeiras precisa resgatar é aquela confiança, né? Essa cobrança vem da comissão técnica também, então todo mundo sabe da responsabilidade que está de vestir a camiseta do Palmeiras hoje. Isso daí, para alguns jogadores é bom, para outros não, mas eu, no meu ponto de vista, individualmente acho legal, acho bacana essa pressão. Nada melhor aí de um clube que está um tempo sem conquistar títulos, a gente chegar aqui e vencer. E sem perder tempo, vamos a outras notícias do dia. Após quase cinco horas de partida, Novak Djokovic eliminou Andy Murray e se garantiu na final do aberto da Austrália. Com a vitória por três setes a dois, o Sérgio, o número um do mundo, se prepara agora para enfrentar Rafael Nadal na decisão do primeiro Grand Slam do ano. A Force India anunciou nesta sexta-feira a contratação de Jules Bianchi como piloto reserva da equipe em 2012. Além de substituir Nico Huckenberg e Paul de Resta, caso necessário, Bianchi terá a chance de pilotar o carro do time em nove treinos livres da sexta-feira. Com a camisa 13, o zagueiro brasileiro Alex foi apresentado pelo Paris Saint-Germain. Sem espaço no Chelsea, o ex-jogador do Santos transferiu-se para o clube francês com o aval do técnico Carlo Ancelotti. Em lista polêmica, a revista americana Sports Illustrated elegeu Lionel Messi o melhor jogador da história. O argentino ficou à frente de Pelé, quarto colocado na eleição, e ainda deixou para trás também Maradona e Cruyff. Outras curiosidades da lista colocam Xavi, do Barcelona, à frente de Vico e Ronaldo. E Turan, ex-zagueiro francês, acima de Ronaldinho, Garrincha e Romário. Meu Deus, que lista é essa, né? Uma semana tensa no Palmeiras, Flamengo e Vasco. Você revê agora as notícias que marcaram o mundo esportivo nos últimos dias. O lance total volta na segunda-feira. Bom fim de semana. Vejo você. O lance total volta na segunda-feira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.